Diversos tipos de carne na chapa, são mais de 30 pratos quentes, mais de 15 tipos de saladas, aquele gostinho com tempero caseiro. Você encontra tudo isso e muito mais aqui no restaurante Brasa Grill, no centro de Camboriú, na rua Pedro Salt Jr., número 25, sempre das 11 às 3 da tarde.